Câmara Municipal de Osasco realiza a 50ª Sessão Ordinária de 2014. Osasco é a primeira cidade do Brasil a adotar o programa de ensino internacional O Líder em Mim. E em turnê pelo país inteiro, o Grupo Musical Teatro Mágico faz uma parada em Osasco para lançar o novo álbum. E vem aí a 9ª edição da Feira Gastronômica de Osasco, agora no Câmara Notícias. E aconteceu na tarde da última quinta-feira, a 50ª Sessão Ordinária de 2014 na Câmara Municipal de Osasco. Sob a presidência do vereador Tony Olo, foram lidas 40 indicações e aprovada duas moções. Ambas as matérias são de autoria do vereador Josias Dajucco, que apresentou a moção de congratulações pela formatura da 1ª Turma da Guarda Mirim, parceiro do futuro, de Santana de Parnaíba. E também a moção que parabeniza a formatura da Guarda Mirim de Jandira, realizada no último dia 20. E logo no início da sessão, foram anunciados dois novos projetos de lei, do vereador Alex de Sá e um projeto de resolução, da vereadora Mazé Favarão. O vereador Alex de Sá criou o projeto de lei nº 62 de 2014, que dispõe sobre a garantia à criança, cuja mãe seja vítima de violência doméstica, prioridade de vagas nas unidades da rede pública de ensino do município de Osasco. E através do projeto de lei nº 63 de 2014, o vereador propõe que a Semana do Jazz seja instituída no calendário oficial do município. E foi apresentado também o projeto de resolução nº 6 de 2014, da vereadora Mazé Favarão, que estabelece a criação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Osasco. E agora, as três matérias seguem para apreciação das comissões técnicas da casa, para depois serem votadas em plenário. E o primeiro a fazer uso da palavra no expediente foi o vereador Valdir Roque, que falou sobre a implantação do curso de Direito na Universidade Federal de Osasco. Nesta segunda-feira agora, vamos nos reunir, a Universidade Federal, juntamente com a secretária, o Poder Executivo, OAB, mais as pessoas que comandam a Universidade Federal, para a gente começar a discutir sobre um curso, o curso de Direito na Universidade Federal de Osasco, que é importante para nós. E o vereador destaca ainda os benefícios que um curso de Direito numa Universidade Pública pode trazer à cidade. Com a Universidade Federal do curso de Direito, teremos também, dentro da Universidade, estudantes, estagiários, professores, que podem dar atendimento melhor para as pessoas, para as famílias com mais dificuldade, mais humildes, que não conseguem pagar um escritório de advocacia. E em nome de todos os moradores e comerciantes da Vila dos Remédios, o vereador Valdomiro Ventura, muito indignado com o descaso da Eletropaulo, frente às necessidades dos consumidores, falou sobre as deficiências na iluminação pública do bairro. E o vereador solicitou com urgência o serviço de poda de galhos e muitas árvores daquela região. Porque eles não fazem a poda dos galhos de árvore e aqueles galhos batem na rede e acabam desligando toda a energia. Em seguida, o vereador Sebastião Bognar foi à tribuna e falou sobre o funcionamento da Operação Cata Bagulho no município. Já foi implantado na cidade por outras administrações. O vereador diz que, atualmente, o serviço está sob responsabilidade do próprio cidadão. O morador é que acaba penalizado, porque quando a administração não retira aqueles inservíveis que o munícipe tem e precisa descartar, esse material acaba, de uma certa forma, indo para um lugar inadequado. E em nome dos moradores do Jardim Piratininga, o vereador Mário Guidi aproveitou para chamar a atenção das autoridades para o lixo e entulho acumulados na rua Vicente Rodrigues da Silva. E, infelizmente, ainda está a questão da retirada de entulho e de lixo está muito grave naquela região. É uma rua onde é próxima a passagem da escola Saad Bechara. E, durante o expediente, também fez uso da palavra a vereadora Mazé Favarão, que falou sobre o resultado do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Oito milhões de brasileiros, inclusive fora do país, se posicionaram com 97,5% de votos sim pela constituinte exclusiva e soberana da reforma política, do sistema político. Segundo a vereadora, o relatório da Operativa Nacional, da qual fazem parte diversas instituições, revelou que houve mais de 40 mil urnas espalhadas pelo país durante a Semana da Pátria, de 1 a 7 de setembro. Todos os estados se manifestaram. Sergipe teve 16% do eleitorado participando. São Paulo teve 8,7%. A vereadora diz que agora, os próximos passos serão realizados nos dias 14 e 15 de novembro, em Brasília, na 5ª Plenária Nacional. Quando serão entregues os resultados de cada estado para o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Na tribuna, o vereador Rogério Silva falou sobre a revitalização da Rua Timóteo da Silva, no Jardim São Pedro. Implantação de mais de mil metros de guias e sarjetas, construção de mais de 3 mil metros de calçada, foi feita a execução de mais de 5 mil metros de pavimentação asfáltica, mais de 34 duelas em concretos armados na travessia do córrego. E o vereador aproveitou também para convidar todos os munícipes para o evento que oficializará a entrega da nova pavimentação do bairro. E sábado, a partir das 16h30, será a inauguração, entendeu, desta obra. Então, queria convidar todos os munícipes que moram perto deste lugar para estar neste dia, entendeu, para nós realizar esta obra. Bom, e parece que será um grande evento, hein? Com direito a shows de consagrados cantores sertanejos. Bruni Marrone, Israel Novaes, José Augusto e também o cantor Edson, da dupla Edson e Hudson, marcam presença. E lembrando que todas as terças e quintas, às três da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir, pode acompanhar de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. Quem perder, no dia seguinte, pode conferir a sessão na íntegra no site tvcâmaraosasco.com.br. E a audiência pública da Comissão Municipal da Verdade, que aconteceria na tarde desta sexta-feira na Câmara de Osasco, foi adiada. A lista de pessoas vítimas da ditadura ainda está em fase de convocação. E a nova data será confirmada em breve. Na próxima audiência pública, serão ouvidas pessoas que, na época do regime militar, atuavam na primeira legislatura de Osasco. E confira no próximo bloco. Osasco é a primeira cidade do Brasil a adotar o Programa de Ensino Internacional do Líder em Rio. E em turnê pelo país inteiro, o Grupo Musical Teatro Mágico faz uma parada em Osasco para lançar o novo álbum. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Por meio da Secretaria de Educação, a Prefeitura de Osasco oficializou a adesão ao Programa de Ensino Internacional O Líder em Mim, que será aplicado nas escolas da rede municipal. A cerimônia de lançamento do programa aconteceu na última segunda-feira no Centro de Formação de Professores de Osasco. Osasco é a primeira cidade do estado de São Paulo e a segunda do Brasil a adotar na rede municipal de ensino o programa O Líder em Mim. O programa trabalha o conceito de que toda criança deve ser um líder de sua vida. Não dita o que é certo ou errado, mas encoraja a criança a tomar decisões. Uma das razões para a eficácia do programa é a sua presença na escola em todas as suas atividades e espaços. Esse programa, para mim, hoje é uma grande expectativa, um grande orgulho, porque é um programa que vai transformar a educação de Osasco. Eu não tenho dúvida. Esse programa, ele visa trazer de dentro da criança, do nosso município, aquele líder que existe nela. É um líder da vida, não é um líder só de liderança, mas para ela liderar a sua própria vida. Então, vai transformar o comportamento dessa criança e, certamente, o desempenho dela perante as atividades e aprendizagem. O programa foi criado nos Estados Unidos pela Franklin Coven International e trazido ao Brasil pela Abril Educação. E se trata de um eficaz processo com transformação comportamental para alunos e educadores, baseado no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Olha, para nós é uma grande satisfação estar aqui e confirmar o pioneirismo de Osasco e do prefeito, da secretária de Educação, na hora que promovem a implantação do Líder em Mim aqui. Esse projeto é um projeto transformador, que iniciou nos Estados Unidos, estendeu a Europa e hoje no Brasil tem uma posição muito consolidada. O Brasil hoje é referência mundial de implantação do Líder em Mim. E Osasco é líder e pioneira na implantação do projeto no nosso país. É um privilégio, uma grande satisfação estar junto com a liderança de Osasco num projeto que pode transformar e gerar resultados tão significativos para o desenvolvimento que o Brasil precisa. Para o prefeito Jorge Lapas, a inserção de um programa na rede municipal de ensino que obteve sucesso em 36 países representa mais uma importante etapa de crescimento da educação em Osasco. Basicamente, é a melhoria da qualidade do ensino que a gente tem que buscar, alcançar a melhoria. E para isso, não é só ensinar mais matemática, mais ciências, mais geografia. É, talvez, o método de se estudar, que a criança vai avançar mais. E quando a Abril veio mostrar esse projeto, na hora casou com aquilo que a gente imaginava, de formar líderes. O líder, ele decide, ele tem metas, ele procura alcançar, tem estratégias. E a partir da criança, você pode começar a trabalhar isso. Então, casou bem com aquilo que a gente imaginava que precisava fazer na nossa rede para ter jovens muito melhores de caráter, muito melhores também, não ser cidadãos medianos, e sim cidadãos que serão grandes lideranças no futuro. Na cidade, a adoção do programa começou na primeira semana de agosto, com 980 profissionais de educação de 20 escolas municipais. Segundo a secretária de Educação, Régia Maria Gouveia Sarmento, a aceitação em relação ao conteúdo tem sido positiva. O programa será ministrado nas escolas municipais de Osasco para 15.731 alunos. O líder em mim apresenta sete paradigmas que se tornam hábitos ao serem estimulados nos estudantes pelo programa. Procurar compreender para depois ser compreendido, e iniciar uma nova atividade com o objetivo em mente são alguns dos pontos trabalhados. Ao final do processo, é possível observar resultados, como maior proatividade, responsabilidade, organização e diminuição nos problemas disciplinares, além de melhoria no relacionamento entre alunos. Nós, em pouco tempo, a gente vai ver a mudança no comportamento das crianças, no comportamento dos professores, e a transformação das nossas escolas. E em turnê pelo país inteiro, o Grupo Musical Teatro Mágico faz uma parada em Osasco no dia 4 de outubro. O grupo se apresenta no centro de eventos Pedro Bortoloso. E o show faz parte da turnê de divulgação do novo álbum O Grão do Corpo. E também marca a volta dos músicos à sua cidade natal. Foi em Osasco que a trupe iniciou sua carreira, que a tornaria, em 10 anos de estrada, um dos grandes nomes da música brasileira, entre os jovens por sua mistura de música, poesia e circo. No repertório, além das novas músicas, estão as canções conhecidas como Amanhã Será, Pena, Camarada d'Água, Abaçaiado e O Anjo Mais Velho. O Teatro Mágico é formado por Fernando Anitelli, Daniel Santiago, Sérgio Carvalho, Ricardo Barreto, Rafael dos Santos, Guilherme Ribeiro e os artistas Matheus Bonassa, André Barbour e as gêmeas Natália e Nayara Dias. O grupo lançou três álbuns de estúdio, Entrada para Raros, Segundo Ato e A Sociedade do Espetáculo, além de três DVDs, Entrada para Raros, Segundo Ato e Recombinando Atos. O centro de eventos Pedro Bortoloso fica na Avenida Visconde de Nova Granada, número 513. Os ingressos saem por R$ 30,00 o primeiro lote, R$ 40,00 o segundo lote e R$ 50,00 o terceiro lote. Eles estão à venda no site ticketbrasil.com.br. Também são postos de venda das lojas Bookstop e Livraria, que ficam no Osasco Plaza Shopping, e Arcevo Musical, na Rua Dona Primitiva Vianco, 516, no centro. E veja no próximo bloco a dica da agenda cultural para este fim de semana e também vamos ver como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. R$ 50,00 o terceiro lote. E se você não tem nada programado ainda para este fim de semana, vale a pena visitar a nona edição da Feira Gastronômica de Osasco. A dica é ir mesmo de barriga vazia e se esbaldar nas delícias dos pratos doces e salgados, que variam de R$ 5,00 a R$ 15,00. O evento acontece no estacionamento da Prefeitura de Osasco, do meio-dia até as nove da noite. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo, com informações direto da Climatempo. Nesta sexta-feira, uma frente fria vai espalhar instabilidade sobre o estado de São Paulo. São esperadas várias pancadas de chuva na região metropolitana. A chuva mais forte vai acontecer entre a tarde e a noite, mas a sexta-feira será abafada. A mínima prevista para a capital é de 19 graus e máxima de 25 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Eu sou Tainada Maceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. A todos, um ótimo fim de semana!